Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e hoje nós continuaremos com a história do GT Malzone, só que agora entrando efetivamente na história do Puma. É o Quinta Marcha ajudando a preservar a história da indústria automobilística brasileira. Roda a vinheta. No primeiro capítulo da nossa história, vimos os projetos de Rino Malzone, os primeiros protótipos em chapas de aço, até o tipo 4, versão lançada no Salão do Automóvel de 1964, que foi utilizado como base para os modelos para a produção dos veículos em fibra. Vimos também algumas das importantes participações dos carros nas pistas, até a decisão de produção em série do GT Malzone. Alguns fatos curiosos aconteceram envolvendo o GT Malzone. Para a apresentação no Salão do Automóvel de 1964, o carro exibia o logotipo da Auto Union com as quatro argolas em referência à sua mecânica DKV, que depois foi substituído pelo emblema da VMAG. Porém, esse carro só chegou à exposição dias depois da abertura. Quem visitou a mostra nos primeiros dias dias não chegou a vê-lo. Outro fato interessante aconteceu em julho de 1966, quando Rino Malzone deu como presente de casamento à sua filha, Maria do Rosário, um GT Malzone que ficou exposto em lugar de destaque durante a festiva na fazenda Chimbó, em Matão. Nas pistas, o desempenho dos GT Malzone chegou a bater os 122 km por hora de velocidade média parcial nas mil milhas de 1966, que contou com mais de 200 voltas de prova. No GP Faria Lima, Chico Lameirão, com seu GT Malzone número 4, venceu a primeira bateria competindo com modelos como Alfa Romeo Zagato, Alfa Romeo Giulia e Cinca Chambor, todos eles com motores maiores. Isso gerou grande interesse no carro. Para que pudesse atender a encomenda da VMAG das três carrocerias em fibra de vidro solicitadas, Rino Malzone teve que procurar um local mais adequado, além de criar uma empresa para que pudesse atender aos aspectos legais tanto para venda de carros como para aquisição de componentes. Surgiu então a Sociedade de Automóveis Lumimari, empresa da qual faziam parte Mário César de Camargo Filho, o Marinho, Milton Masteguin, Luiz Roberto Alves da Costa e Rino Malzone. Com isso, a empresa atendeu a encomenda da VMAG e passou a produzir o GT Malzone em série. Alguns documentos mostram o registro da Lumimari em 25 de agosto de 1963 e a posterior alteração para Puma em 24 de novembro de 1964. A empresa 100% Nacional passou a funcionar em uma área de mais de 3 mil metros quadrados anos na Avenida Presidente Wilson, número 4413, no bairro do Ipiranga em São Paulo, próximo à VMAG. Os chassis vinham da VMAG através do estabelecimento de um acordo de fornecimento para que fossem colocadas todos as carrocerias Malzone, com sua montagem de forma quase artesanal. A produção efetiva começou apenas em 1966, tendo algumas concessionárias da rede VMAG comercializando o carro. Na edição de abril de 1910, a edição de abril de 1910, a edição de abril de 1910, em 1966, a revista 4 rodas publicou um teste de dirigibilidade na Serra do Mar em São Paulo com o GT Malzone. A percepção da revista foi de um carro pequeno, gostoso e fácil de se dirigir. O destaque ficou para a segurança em função de sua excelente estabilidade. O carro da matéria, com motor do DKV Fissori de 981 cm³, com 60 cv, fez o carro de 800 kg ir a mais de 150 km por hora. A Lumimari produziu o GT Malzone em duas versões, a comercial, destinada ao consumidor comum, e uma simplificada, chamada de Espartana, que era preparado para competições sem cromados, um bocal externo do tanque de combustível e fibra de vidro da carroceria com menor espessura, pesando cerca de 700 kg. Essa versão tinha o foco em vendas para utilização em pista, mas poderia ser vendido também para uso convencional. O GT Malzone tinha seu processo de produção iniciado com o encurtamento do chassi. O dínamo era modificado para permitir a instalação de uma bomba d'água e o radiador era substituído por um modelo mais baixo e mais largo, em função da altura do capô. A alavanca de câmbio ficava no assoalho. As molas, amortecedores e outros componentes de suspensão, além dos vidros, tinham especificação própria, fornecidos por empresas nacionais, e a vigia traseira e as bolhas de cobertura dos faróis eram de plástico acrílico. Segundo o livro Rino Malzone, Uma Vida para o Automóvel, teriam sido fabricados entre 43 e 45 unidades do GT Malzone, excluindo os protótipos com a produção de 50 carrocerias, sendo que as unidades excedentes foram utilizadas para fornecer peças de reposição ou para substituir a carroceria de carros acidentados. No começo das atividades da Lumimari, Jorge Letri, que fora chefe de competições da Vemag, tornou-se sócio da empresa, assumindo a direção da produção. Ele sugeriu que o nome da empresa fosse mudado para Puma, pois achava que o nome Lumimari remetia à fábrica de fósforos ou lustres, e a marca Puma transmitia força e agressividade e era um nome tipicamente brasileiro, fazendo um paralelo carro com o nome Onça, carro também produzido por Rino Malzone para a FNM. Então Puma, uma fera nacional, foi aceita por Rino Malzone e transformada em marca, e a empresa foi reconhecida pelo GEIMEC, Grupo Executivo da Indústria Mecânica, uma divisão do então Ministério da Indústria, que aprovava projetos de viabilidade econômico-financeira e de tecnologia. Outro fato desse período foi que Marinho se afastou da sociedade e não participou da era Puma. No final de 1966, os moldes para a produção do GT Malzone precisaram ser substituídos por começarem a apresentar problemas. Os novos moldes foram criados carros aperfeiçoando o produto. No quinto salão do automóvel, em 1966, surgiu o Puma GT, passando mais tarde a ser conhecido como Puma DKV e o GT Malzone teve sua produção encerrada. O design do Puma DKV foi assinado por Anísio Campos, sob a supervisão de Rino Malzone e Jorge Letre. Anísio Campos teve participação importante na construção das primeiras unidades e manteve a silhueta do GT Malzone original para não descaracterizar o produto. Foram quase 50 modificações técnicas e estéticas. Eram novos a grade, os para-choques, as lanternas dianteiras e traseiras, o painel de instrumentos, que vinha com acabamento em madeira, tinha console central e os bancos eram anatômicos revestidos em curvinho e couro perfurado. A área do para-brisa e da carenagem dos faróis foi aumentada, assim como a largura das portas, que passaram a avançar além da coluna dianteira. A tampa do porta-malas e os para-lamas traseiros foram redesenhados e a traseira foi alongada, permitindo melhor aproveitamento do espaço interno e ampliação do porta-malas. No dia 31 de março de 1967, a revista Quatro Rodas realizou o primeiro concurso de design automotivo do país no Bifê Torres, em São Paulo, que foi publicado em sua edição de maio. Esse concurso era uma amostra que o Brasil já era mais do que capaz de conceber seus próprios automóveis, ao invés de apenas adaptar produtos estrangeiros às condições locais. No júri, o integrante mais importante foi Nútil Bertoni, que esteve no Brasil especialmente para a ocasião do concurso, e a primeira colocação ficou com o Puma GT. A edição de junho de 1967, a revista Quatro Rodas trouxe um teste com o Puma DKV. A matéria destacava sua direção leve e precisa, mesmo tendo tração dianteira, pois mantinha a mecânica do DKV de Fissori de 60 cv, com um acerto das janelas de admissão e escape e um alívio do volante, para deixá-lo mais esportivo. Sua notável estabilidade, o cuidado no acabamento com suas luzes de cortesia nas portas e porta-malas, o conforto dos bancos anatômicos, os limpadores de para-brisa em posição invertida, as rodas em alumínio opcionais e os pneus Pirelli Spala foram os destaques. O Puma DKV passou a vir com um emblema próprio da marca, na dianteira, com a face de um Puma estilizado. Foram vendidas rapidamente 135 unidades, antes que a compra da VMAG do Brasil pela Volkswagen, que havia comprado a Auto Union, gerasse uma crise na Puma, pois o carro dependia do trem de força e chassi da VMAG, que logo seria tirado de linha. Nesse período, Rino Malzoni retomou um projeto que estava parado, utilizando plataforma do Carmanguia. Surgiu então, no início de 1968, o Puma GT 1500, ou popularmente, Puma Volkswagen ou Puma 2. Além do diferencial em estilo, foi realizada a conversão da mecânica DKV em mecânica Volkswagen, o que ajudou na manutenção do veículo. O projeto focou em um carro esportivo de rua, construído em fibra de vidro, com carroceria de dois lugares, apenas 1,14 metros de altura, e lembrava do eixo dianteiro para trás, uma miniatura do Lamborghini Miura. Utilizava a plataforma do Carmanguia, com um motor Volkswagen de 1.493 cm³, utilizado na Kombi e no Carmanguia 1500, com dois carburadores Solex 32 PDI-S, distribuidor de avanço centrífugo Bosch VJR 4BR5, e distância entre eixos 25 cm menor. Além da suspensão recalibrada e da instalação de dois carburadores, com potência para 60 cv e torque de 10,5 kgfm, nada mais foi alterado na mecânica original do carro, que pesava 690 kg. O Puma GT tinha painel de instrumentos com velocímetro com marcação de até 200 km por hora, com odômetro e luzes indicadoras, medidor de combustível ao centro e conta giros elétrico à direita. Tinha volante F1 de 380 mm de diâmetro e painel revestido na parte superior e frontal por material acolchoado. Vinha com lugar para o rádio, o porta-luvas foi eliminado e as portas vinham com cinzeiros e descansa-braço, além de trava de segurança. A alavanca de câmbio foi redesenhada e seu interior tinha revestimento com tapete e buclê de nylon na cor preta. Em matéria publicada no caderno de automóveis do jornal Folha de São Paulo, de 5 de agosto de 1968, o jornalista Joel Mirbetin destacava a novidade da Puma com seu carro com nova mecânica e mostrava as projeções através dos depoimentos de seus executivos para o futuro da empresa no mercado. No sexto salão do automóvel, em 1968, no estande da Puma, estavam expostos o Puma GT 1500, recém-lançado, e o protótipo de corrida AC 1600, criado por Anísio Campos. O AC, primeiro esporte protótipo de competição brasileiro, era um carro esportivo, construído para que fosse acessível aos pilotos brasileiros, um veículo nacional competitivo e de custo reduzido. O AC era um Spyder biposto, com estrutura tubular e carroceria de plástico reforçado com fibra de vidro, carro, caracterizado pelo volante e alavanca de câmbio à direita, e pelo par de faróis retangulares. Com 2,30 metros de distância entre eixos, recebia motor Volkswagen 1600 montado na traseira, devidamente preparado com componentes Puma. A suspeição dianteira era Volkswagen, e a traseira independente, com molas helicoidais, de projeto próprio, oriunda da Fórmula V, e vinha com freios a disco apenas na dianteira. O carro mostrado no salão era equipado com um aerofólio elevado, comandado eletricamente, com regulagem para duas posições, freio aerodinâmico ou aumento da aderência traseira. O engenho, entretanto, não chegou a ser muito usado em competições. Vinha com chassi de aço SAE 1030, motor Volkswagen 1600, com preparação Puma P3, feita por Roger Hesley, com aumento da taxa de compressão para 10 para 1, radiador de óleo lateral, pesava 490 quilos, e chegou a atingir 190 km por hora na pista do Autódromo do Rio de Janeiro. Na edição de janeiro de 1969, a revista Quatro Rodas publicou uma análise de seis carros nacionais, dentre eles um Puma Volkswagen, feita por três personalidades do mundo automotivo. O ex-piloto britânico de Fórmula 1, Stirling Moss, e os jornalistas automotivos Carl Ludwigsen e Gordon Wilkins experimentaram o Puma Volkswagen em São Paulo e colocaram como ponto forte do carro a estabilidade. Nessa mesma edição, a revista iniciava uma promoção que iria sortear uma versão especial do Puma, produzido sob encomenda para a revista, o Puma GT4R. Três unidades seriam sorteadas entre os participantes. Os detalhes veremos na retomada de nossa história no próximo vídeo. A Puma começava a vislumbrar o potencial do mercado externo e ainda em 1969 enviou um carro para um giro de demonstrações na Europa e visando exportá-lo para o mercado norte-americano, iniciou a adaptação do modelo às rígidas normas de segurança dos Estados Unidos. Entre os mais de 50 itens inseridos para atender às legislações locais estavam cintos de segurança, desembaçador, limpador de para-brisa com duas velocidades, lâmpada indicadora de falhas nos freios, luz de ré e alarme contra roubo. A imprensa especializada estrangeira também teceu muitos elogios ao Puma. No final de 1969, a Volkswagen passou a oferecer o motor mais potente em sua linha, com 1.584 cm³ e 60 cv. A Puma adotou esse propulsor já em 1970, com a potência ampliada para 70 cv. Caso o cliente não estivesse satisfeito com o desempenho do carro, era possível, opcionalmente, aumentar a cilindrada, começando em 1.7 litros, indo até 2.1 litros, preparados pela própria Puma. Para 1970, a Puma passou a oferecer também em seu catálogo uma versão com motor Volkswagen 1.800 a ar, com a preparação desse motor feito pela própria Puma. Na edição da revista 4 Rodas de fevereiro de 1970, o piloto campeão de Fórmula 1, Jack Stewart, testou no autódromo de Interlagos sete carros nacionais, dentre eles, um Puma com um motor 1.800. O piloto teceu elogios ao estilo e estabilidade do carro. Ainda em 1970, o Puma foi exposto pela primeira vez em um evento internacional, na feira ibero-americana de Sevilha, na Espanha. Com esse sucesso, Reno Malzoni começava a se debruçar para criar novos modelos, como o Puma P-8, que veremos na continuação de nossa história nos próximos capítulos. Cuidado na curva 3, que está derravando muito. Pode deixar. Cuidado na curva 3, que está derravando muito. Por favor, aqui está o Puma Pairu. Segue o Puma Pairu. Oh, puma para 접amento. 23, que está derravando muito. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.